Relaciona a informação na BC Viral e a rede social Cata, na mão de Losa Family First Supermercado distribui para a comunidade e a sucubaripite, o lar no is. Dessutor Losa Family First considera a informação de boatos. Sai na mídia social, né? Informação de boatos. Tamo sai de ambitirance, né? 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 Saiam-se né? Informação de boatos. Ligar o assunto, né? Sefisucubaripite, João Batista, o subcomunidade ato labelefotissação, nebeleizene, no Cira mantém ralo-coordenação. Rolosa nã, ato situação hiragne, labeleakontesetan. Amé, 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 amé. Sendo a causa de um trabalho, webinar-se, não são 6,5. Amé, 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 amé. A informação não é espalha remédio social, Comissão Anticorrupção, não é a FAESA Tundereita, não é a inspeção, mas é a identifica-se a sangruma-at, todo, não é isso e a lousa refere. Mas que no neto e observação de aménia terreno no Otacatac, beneficiário, não é a equipa técnica Cira, não é a distribuição cesta básica, não é a cumprir a regra de estado de emergência obrigatório nessa distância social. No Fasile Manhobe, No Sabão, Gasparinha Souza, Dilma Souza Iti, GMN